Eu sei que é um pouco complicado, mas a gente vai tentando fazer o melhor para você. Vai ter enganche, vai ter tudo, mas nós vamos para você ter uma noção de como está a situação Daqui, nesse tempo difícil. Nesse lugar que a gente está, onde a açúcar está logo ali embaixo Nesse lugar que eu estou te mostrando agora, não existe água. Aqui você não vai encontrar água Aqui você vai encontrar só pedra, aqui você só vai encontrar mato Agora, essa é a maior seca dos últimos 30 anos aqui em Pão de Açúcar Essa juventude que tem menos de 30 anos, nunca passou uma situação como essa Nunca vi uma situação como essa que a gente está te mostrando agora Para você ter uma noção, eu só vi algo parecido, igual a isso Nos anos 80 aos anos 84 Foi aonde eu vi alguma coisa parecida com isso daqui Antes, esses anos todos de 1984 Eu nunca tinha visto algo parecido com o que eu estou vendo aqui agora E você vai fazer uma viagem direto com a gente Sem ter nenhum corte Sem ter nenhum arrudeio E vai ser difícil porque o caminho é complicado Tudo aqui é complicado Mas no final Você vai ver que vai valer a pena A paisagem que a gente vai encontrar Vai valer Muito A pena Aqui é muito difícil de se andar Muito difícil É um pé de árvore ver o que a gente encontrou Aqui dentro da serra Mas é muito difícil de andar por aqui A gente está dando um retorno muito grande Nessa caminhada Aqui nessa Muito difícil Muito complicado Mas é isso É o que a gente encontra É o que a gente vê E não tem outra definição para te falar Você Que é acostumado A encontrar por aqui Pé de outriga Né Veja esse pé de outriga aqui A situação dele Como é que ele está hoje Eu nunca tinha visto isso antes É incrível Você não encontra uma árvore Sequer Verde Que tenha As suas folhas verde Nós vamos cortar a caminha É mais difícil aqui Mas a gente vai Direto para o lajeiro E te mostrando Já o ascazão Que lá em cima Nós vamos tirar foto Vamos mostrar Que a serra faz isso Os anos sobreviventes São os pés de outriga E mesmo assim Está nessa situação E nós vamos Cada vez mais Entrando Para dentro do mato E procurando O caminho Que nos vai levar Até O nosso objetivo Que é chegar ao lajeiro Que tem aqui E pegar a paisagem Mas isso Você vai ver A dificuldade Como é difícil Você vai ver Como é complicado Cada passo que a gente dá E não é brinquedo Aqui não é brinquedo Aqui é realidade Aqui é mostrar Para você Assim ó O pé de mandácaro O símbolo Que representa O nordeste Numa situação assim ó Totalmente seca E cada vez mais Que a gente vai Entrando Para dentro do mato Mas vai complicando Vai se tornando Mais difícil Mas vai ficando Mais Mais difícil E mais complicado De se andar E você nos acompanha Hoje é um dia de domingo Tá abrindo aí já o sol Tá vendo Essa paisagem O Pão de Açúcar Já somos Lá embaixo Você já vê Um pouco lá da cidade E também Nos acompanha Nessa Descida Que é incrível Você não imagina Como é difícil Andar por aqui Mas aos poucos Nós também Vamos vencendo E vendo Imagens como essa Que são incríveis São imagens Incríveis De se ver E nós Vamos na caminhada Vamos nessa Porque tem muita estrada Pela frente Se é que nós Chamamos isso de estrada Veja aqui Pegamos um caminho Aqui vem um caminho E é nele que a gente vai seguir É nele que a gente Vai Seguir E vamos chegar Ao objetivo Que a gente Veio Que é ir Até o topo Deve ficar logo aí na frente Porque É complicado Era isso Que eu queria Mostrar pra você Vê só Caruá Muitos pés de caruá Essa plantaçãozinha de caruá Tá toda moda Toda acabada Porque o tempo acabou E veja só Aonde nós chegamos Essa sim É uma paisagem Que a gente Queria te mostrar Agora sim Eu tô Você é perto de mandar caru Isso é Macambira É Veja só Macambira Só que tem um problema Não tem ninguém Que consiga andar Aqui dentro Dessa Macambira Ninguém consegue E ela bota Essa planta bonita Aqui Olha só Como é incrível Você tem a Macambira Embaixo Ela sobe E forma isso E esse talo O pessoal gostava De fazer Gaiola Era o que o pessoal Só vai E a Gaiola E aqui Tá pão de açúcar Pão de açúcar Tá aqui Você tá vendo Já Pão de açúcar Aqui E nós vamos Tirar umas fotos De pão de açúcar E te mostrando Vamos mais pra cá Vamos se arriscar Mais um pouquinho Vamos 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 se arriscar Mais um pouquinho Olha só A seca Como é que tá Comandando A Serra do Cruzeiro Essa seca Que tá Comandando A Serra E o pessoal Vem pra cá Incrível Rapaz O pessoal Vem pra cá Isso é onde o pessoal Fica É a verdadeira Tucaia Você já viu Falar numa Tucaia O pessoal Vem matar Aqui No tanque Então Eu vou mostrar Pra você Aqui Olha o que O pessoal Faz aqui O pessoal Faz essa Tucaia Aqui E Vamos entrar Vamos entrar Aqui a gente Entra E pra você Ter uma noção O pessoal Se senta aqui E tem essa Visão Daqui Da onde o Passar Enxerga Lá no tanque Lá em cima O Passar Enxerga Lá E eles Aqui Onde eu Tô Te mostrando Essa Tucaia Ele tem Essa visão Aqui E aqui Tudo é Bem preparado E tem Mais saída Pra ali Se algo Acontecer Tem mais Uma rota De fuga Que leva Pra dentro Da mata Ali Que hoje A gente Tá Mas eu Vou sair Da Tucaia Bem devagar Pra você Ver Você vai Dar De frente Pro Lajeiro E Pão de açúcar Que fica Logo lá Embaixo Pão de açúcar Fica aqui E aqui Fica A seca Que a gente Vem te mostrar Tudo isso É seca Trinta anos Que não aconteceu Trinta anos E você Vai lhe mostrar Fica só Filmando Assim E assim Sem deitar Não na frente Sem de nada Só assim De um lado pra outro Vai filmando O dia anda assim Vem devagarzinho Com a mão leve Agora pra cá Que Tu quer Pra onde O Tio Diz aí O Tio É que te mostrou Outro Tio Tio E aí Tio E aí Tio E aí Tio Vamos lá. 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 E você viu que nós tivemos aí, que nós não fazemos nada só. A gente tem sempre alguém nos ajudando e meu cinegrafista deu aí uma palhinha para a gente enquanto eu estava tirando umas fotos daqui. Ele estava aí fazendo as imagens para vocês. Ali tem um campo de futebol. E aí, temos... Aquele posto d'água lá embaixo, agora que a gente está filmando aí para você, é a única água que tem aqui em Pão de Açúcar. Ali é a barragem, ali é a barragem, só tem aquele pouco d'água. E por aqui você não encontra mais água não. Nesse momento, nesse momento, né? A gente está aqui, a gente está aqui, mas isso é a macabre, isso não morre, isso não morre, isso não tem que acabar.